Eu terei essas poucas palavras mostrando o que o presidente do Brasil deveria ter feito na ONU se ele fosse responsável e fosse o presidente da ONU. Por favor, presidente. As únicas palavras sensatas do discurso de Jair Bolsonaro hoje no Brasil, hoje na ONU, foram as primeiras. Quando ele disse, o mundo precisa mesmo conhecer a verdade. Mas na boca de uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, até essa frase soou falsa. O que se esperava ao ouvir de um presidente foi uma coisa simples. Que estão indicadas no plano de reconstrução e transformação do Brasil, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. Algo que dissesse coisas mais ou menos assim. Senhoras e senhores desta Assembleia. O Brasil, sem vergonha de ter tido, ao longo dessa gravíssima pandemia, um governo que ignorou a ciência e desprezou a vida. O que resultou em mais de 136 mil mortes e mais de 4 milhões e meio contaminados pelo conflito. Queremos anunciar que, a partir deste momento, vamos realizar testes em massa na população para conhecer as verdadeiras dimensões da pandemia e enfrentá-las. Vamos recompor o orçamento da saúde para ter hospitais, médicos, enfermeiros e remédios, investir no que for necessário para salvar a vida. Vamos manter um auxílio emergencial de 600 reais e instituir o mais Bolsa Família para que este valor seja pago mensalmente a todas as famílias vulneráveis. Os bancos públicos abrirão imediatamente créditos para as pequenas empresas, retomaremos já as obras paradas para errativar a economia e gerar milhões de empregos. O governo brasileiro nunca mais fará propaganda enganosa de remédios, sem comprovação científica, nem voltará a desmoralizar medidas coletivas de prevenção. A partir de hoje, estamos decretando o desmatamento zéreo na Amazônia, no Pantanal, 3 anos de proibição total de queimadas e derrubadas para que a natureza tenha tempo de se recuperar da destruição. Convocaremos as forças armadas para combater o incêndio do Pantanal, a começar pelos 4 mil soldados que foram hoje deslocados para fazer provocação militar e responsável na nossa fronteira com a Venezuela. Os povos indígenas são irmãos da natureza e guardiões do meio ambiente. Terão prioridade nas ações emergenciais de saúde. Seu território e suas culturas voltarão a ser respeitadas com a retomada das demarcações de reservas em terras indígenas. Os cientistas e os agricultores brasileiros desenvolverão a mais avançada tecnologia para o cultivo de grãos e produção de proteína animal. Esse conhecimento, a partir de hoje, voltará a ser utilizado em benefício da segurança alimentar do planeta e do povo brasileiro, de maneira social e ambientalmente sustentável. A partir de hoje, está proibido em nosso território o uso indiscriminado de insumos e sementes que representem riscos à saúde humana. Não é preciso destruir para botar comida na mesa. É preciso, sim, entregar terra, tecnologia e financiamento a centenas de milhares de famílias que trabalham no campo para alimentar as cidades. Estamos criando, hoje, um banco de terras públicas para retomar a reforma agrária no Brasil e reativando o financiamento da agricultura familiar. É, desta forma, garantido segurança alimentar para a nossa população e produzido com abundância respeito ao meio ambiente e à saúde humana que o Brasil quer contribuir para saciar a fome do mundo. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, participantes dessa Assembleia da ONU. Essa Assembleia foi criada ao final da mais devastadora guerra de todos os tempos para construir a paz, promover a educação, a saúde, o trabalho digno, a produção de alimentos e o equilíbrio nas relações econômicas. Passados 75 anos, não tivemos sequer um dia sem guerra. O colonialismo deu lugar a outro tipo de dominação ditada pela concentração de capital e da especulação financeira. O acesso à educação e saúde é uma miragem para a imensa maioria. A relação de trabalho regride ao que era no século XIX. É vergonha das vergonhas. 800 milhões de crianças passam fome todos os dias no mesmo planeta em que uns poucos privilegiados nem sabem como gastar ou sequer como crontar suas inacreditáveis fortunas. Como alertou o Papa Francisco, não há democracia com fome, nem de envolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. No Brasil, a partir de hoje, tudo o que o Estado fizer será no sentido do heredeter século de desigualdade. O racismo estrutural que nos legou à escravidão, o patriarcado que discrimina as mulheres, superar o preconceito, a fome, a pobreza e o desemprego. A partir de hoje, o Brasil exercerá plenamente sua soberania, não para oprimir quem quer que seja, mas para promover a integração da América Latina, a cooperação com a África, relações econômicas equilibradas e democráticas entre os países, defender o meio ambiente e a paz mundial. O Brasil quer para si o que deseja para todos os povos do planeta, soberania, autodeterminação, acesso compartilhado ao conhecimento, as vacinas e medicamentos imprescindíveis, regras justas de comércio, ação internacional efetiva para o desenvolvimento e o combate à pobreza do mundo. O Brasil quer para todos democracia, paz e justiça. Era esse o esforço que o Bolsonaro deveria ter feito se ele tivesse o mínimo de compromisso com a verdade e com a soberania do nosso país. Espero ter respondido, Ana, a sua pergunta sobre o discurso do Bolsonaro.